bora lisnáticos para começar a gente vai descascar a babosa eu vou tirar essa lateral que tem esses espinhos tirar todo vou cortá-la no meio e com a ajuda de uma colher eu vou tirar todo o gel tá toda essa baba se você não for desastrada como eu tudo bem então eu fiz uma quantidade maior do que a receita pedi eu acabei usando as duas babosa mas deu super certo tá então é só tirar toda essa baba aí para a gente bater ela no liquidificador e agora é só levar o nosso gel da babosa para o liquidificador e bater bem eu bati acho que foi 5 segundos certo para a gente começar a nossa receita e agora aí não tem segredo tá eu vou coloquei o gel aí vou colocar três colheres de maisena no nosso potinho mexer bem né até dissolver quase dissolver aí a a nossa maisena vou colocar colocar equivalente a quatro colheres de hidratação pode ser qualquer hidratação aí da sua preferência certa que eu tô usando é a de café com leite eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo que já tem resenha dela e vou acrescentar também uma colher de glicerina tá desculpa aí o rótulo da minha glicerina porque também surgiu uma colher de glicerina a minha misturinha ficou um pouco ralinha porque como eu falei ela para colocar só uma babosa eu acabei colocando duas tá mas aí no caso eu acrescentei depois mais uma colher de creme e mais uma colher de maisena aí ficou na consistência legal e depois de um tempo ela pegou uma consistência eu mesmo que não quis esperar então fiz essa mistura aí lavei os cabelos só com shampoo e vamos lá aplicar a nossa misturinha E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Esse procedimento que eu fiz pode ser feito de duas a uma vez na semana e é para qualquer tipo de cabelo, alisado ou cacheado, certo? Louro, que é melhor porque vai ajudar mais recuperar ainda os fios. Vai sair barulho de fundo? Posso fazer nada que meu vizinho tá em obra e o único horário que eu consegui gravar foi esse porque eu estou sem iluminado, tá? E é por isso que eu tô de touca, não é? Marquei e fala. Bom, eu vou soltar os cabelos e espero que dê para ver o resultado, o brilho que deu nos fios. Olha. Minha frente já começou. Vou soltar os cabelos penteados para vocês verem como o cabelo não tá pesado, porque foi glicerina, tá? Um conselho para quem tem cabelo oleoso, evite de passar na raiz, passe só no comprimento e para quem tem os cabelos ressecados, essa hidratação é a melhor pedida. Super recomendo porque ela dá um brilho e ela nutre bastante os fios. O meu esquebadinho aqui na frente não vai me obedecer. Então, mina, eu lavei o meu cabelo, eu tenho que fazer resenha do carvão ativado da origem, porque eu tô usando o kit. Semana eu faço resenha para vocês. Então, tá aqui o resultado. As minhas pontas, agradece que estavam horríveis e o cabelo ficou super brilhoso. Olha isso. Ficou com um brilho maravilhoso. O cabelo não tá pesado, não pesou nos fios. Eu pensei que a glicerina, ela ia pesar os fios, mas não. Então, espero que dê pra ver. Azulada! E aqui é o resultado dos meus cabelos, tá? Dessa vez eu esperei o cabelo secar e quando tava mais seco do que úmido, eu vim com minha escova rotativa e terminei de secar os fios. Por quê? Porque eu vou sair esse final de semana e não tô afim de estar fazendo o cabelo. Então, por isso que eu fiz isso. Então, esse aqui é o resultado da nossa misturinha, tá? Da nossa hidratação teia de aranha. Que a Lilian Carla, lá do Insta, me marcou no vídeo e me pediu pra fazer em vídeo. Então, eu trouxe pra vocês aí essa receita maravilhosa. Essa teia de aranha caseira com babosa, glicerina e maisena, tá? Gosto muito de fazer hidratação com maisena, porque ela dá um efeito liso e a maisena ajuda bastante a alinhar os fios. Eu faço uma vez na semana, pra ajudar aí no meu alisamento, sempre hidratação com maisena. Às vezes eu coloco uma colher de sopa no Enê também, tá? Faço aquela misturinha e uso pra ajudar mais no alisamento, porque a maisena, ela ajuda a alinhar bastante os fios. Então, pra quem aí tá brigando com a raiz, faz bastante receitinha com maisena, porque vai ajudar bastante aí no alisamento, tá? Gente, a babosa, eu vou ler minha colinha. A babosa contém vitamina A e C, que são conhecidos por ser antioxidantes. Além disso, contém também B12, ácido fólico e colina, tá? A babosa serve tanto pros cabelos, quanto pra pele, conhecida mais como aloe vera. Tanto pra pele, quanto pros cabelos, tá? Para retirar manchas, queimaduras. Eu fiz um gel, eu vou fazer vídeo pra vocês. Eu fiz um gel de babosa. Ele tá marinando, porque tem que ficar 15 dias escondido. Eu fiz um gel de babosa, que é ótimo pra tirar manchas de queimaduras. Como você sabe, eu tenho as minhas manchinhas, as minhas tatuagens na perna da minha queimadura. Então, eu recebi essa dica do pai de um colega meu, que ele se queimou e ele tá usando babosa. Ele fez esse gel de babosa e tá usando no local onde ele se queimou e tá ajudando bastante, certo? Aí, com essa queimadura dele. Eu vou fazer o vídeo do gel e trago pra vocês. Que vai servir também pros cabelos e pra pele, se vocês quiserem passar no rosto, certo? Mas pros cabelos, a babosa é maravilhosa. Só dá um pouquinho de trabalho, mas é boa. A glicerina fortalece os fios, diminui a quebra, combate pontas duplas, ajuda a definir os cachos. Então, pra quem tem cabelo cacheado, a glicerina é ótimo. Só tenha cuidado quando vocês usarem glicerina, pra não usar demais. No máximo, uma colher está ótimo. Essa quantidade de hidratação que eu fiz é pro meu cabelo, certo? E se seu cabelo for menos cheio que o meu, um pouquinho mais vazio, é só vocês diminuir a quantidade. No caso, eu usei três colheres cheias de maisena, tá? Uma colher de glicerina e eu coloquei dois negocinhos de babosa. No caso, o meu deu quatro colheres de babosa, que deu pra eu usar tanto no meu cabelo, como no cabelo de minha mãe, como no cabelo de Kailani, pra você ver o quanto rendeu, certo? E eu usei mais ou menos umas três a quatro colheres de hidratação. Então, eu lavei o meu cabelo com shampoo e passei ele em todo o cabelo e deixei agir por uma hora. Você pode estragir de quarenta, de quarenta e cinco minutos a uma hora, certo? E, gente, eu tô amando o resultado dessa hidratação nos meus cabelos. A dica da semana pra vocês é essa aí, tá? Hidratação teia caseira com babosa. Obrigada, Lilian, pela... a minha chará, Lilian, pela dica lá no Instagram. Se vocês quiserem que eu traga hidratações caseiras pra vocês, pra testarem, deixa aqui nos comentários, certo? Que eu vou ter o prazer de fazer ela e trazer pra vocês e contar o que eu achei. Pra quem tá nessa luta aí de que a minha raiz não alisa, vamos investir mais em hidratações que ajudam a alinhar os fios com uma progressiva caseira que eu já tenho aqui no meu canal. Que também eu vou deixar o link aqui embaixo que vocês podem fazer também uma vez na semana. Ajuda bastante aí a alinhar os fios, né? E no alisamento também. É isso que eu uso pra poder a minha raiz alisar desse jeito. Dificilmente agora eu usar chapinha, ainda mais agora que minha chapinha quebrou, é que eu não uso mesmo. Nem fui comprar outra. Tenho que comprar outra porque minha mãe, ela usa uma vez na semana o cabelo escovado e proxado. Então, tenho que comprar uma chapinha. Então, tá aqui o resultado da nossa hidratação teia caseira. Os cabelos agradecem, certo? E eu adorei fazer. Então é isso aí, meus amores. Um beijo e o cheiro. Fico com Deus. Se você não é inscrita, se inscreva no canal, certo? Ative o sininho pra que o YouTube lhe avisa o vídeo ali toda semana. E, gente, dê like. Porque quanto mais vocês dão like no vídeo, mais os vídeos são recomendados, tá? E o YouTube lhe avisa que tem vídeo, né? Então, senta o dedo aí nesse like, certo? Pra ajudar a pessoa aqui. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fui.